Por que me criticas? Como gente louca, só na sua boca não tenho valor Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Você se entrastece, você se aborrece ao me ouvir cantar Sua mágoa existe, você fica triste ao me ver pregar O seu descontento faz o meu lamento chorar por você Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Cedo ou mais tarde, qualquer dia desses, você vai me ver No meu lado santo, derramando pranto, pra te ver vencer Aí nesta hora, por ti mesmo chora, me querendo bem Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus